E agora a gente muda de assunto porque o Ministério Público de Santa Catarina, a Secretaria de Estado de Infraestrutura, a CASA e outros órgãos públicos realizaram hoje uma vistoria nas pontes Pedro Ivo e Colombo Salles, que ligam ilha e continente. O pedido foi do MP para avaliar as condições das estruturas. A reportagem é da Karina Coupe. A Pedro Ivo Campos e a Colombo Salles já motivaram diversas ações por parte da Promotoria de Justiça, que cobra reformas e manutenções nas estruturas. Hoje, numa nova vistoria, o promotor Daniel Paladino foi verificar de perto como estão as partes inferiores das pontes. Os pilares de sustentação estão entre as maiores preocupações. As pontes, elas sofreram ao longo dos anos grandes desgastes na sua estrutura, ferros expostos, temos problemas também nos blocos de sustentação das pontes, que precisam de uma intervenção imediata. Não sabemos dizer hoje se algum risco dessas pontes poderem apresentar algum colapso, talvez não hoje, mas daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos. A Secretaria de Infraestrutura do Estado confirmou que há um cronograma de obras que faz parte das prioridades do governo. Na próxima semana, nós já temos a empresa instalando o canteiro, provavelmente, de obras para a remoção da passarela. Nós temos o terceiro ponto, num termo de ajuste com o Ministério Público, que são os blocos. São 18 blocos, seis blocos já foram recuperados e os outros 12, nós temos o anteprojeto pronto até novembro. Não tenho dúvida nenhuma que no primeiro semestre do começo do ano que vem, nós vamos estar mexendo também nos blocos. Reformar os pilares que ainda não sofreram intervenções está entre os objetivos da Secretaria de Infraestrutura do Estado, mas prazos não foram estabelecidos. Eu não gosto de falar de prazo porque nós estamos em Santa Catarina, o nosso estado ele é muito assolado com eventos climáticos. Que a gente peça celeridade pra que a gente possa entregar o mais rápido possível ao cidadão catarinense aquilo que é de direito do cidadão catarinense. Para haver uma intervenção nas pontes, a adutora da Casam, que passa embaixo da ponte Colombo Salles, abastecendo parte da ilha, deve ser removida. E uma nova deve ser construída na ponte Pedro Ivo até o ano que vem. A atual tem 600 milímetros, a nova tem 700 milímetros, que dá uma vazão em torno de 35% a mais do que essa que tem atualmente. A nossa ideia agora é que em três meses, 90 dias, já está com o contrato assinado e o prazo de execução da obra são 180 dias. Então praticamente lá no mês de março de 25 já está operando a adutora nova e a remoção da outra. O Ministério Público também fez uma vistoria na ponte Ercílio Luz. A fiscalização foi feita na parte de baixo da ponte. Foram encontrados alguns pontos de ferrugem que, segundo o Ministério Público, não demonstram nenhuma gravidade estrutural. Mas que devem ser reparados pela empresa que faz a manutenção da ponte.